Essa porra é um campo minado Sim Quantas vezes eu pensei em me jogar aqui Mas aí Minha área é tudo que eu tenho Minha vida é aqui Eu não consigo sair Tu não nem bati nele, ele não gostou de mim hoje Cara, ele vira mesmo Fui quem eu sou Gosto de onde eu vou E de onde eu vim O ensinamento da favela Foi muito bom pra mim Ruff Pode matar ele Confessar pra uma ação Eu sempre respeitei Qualquer jurisprudência Confessar pra uma ação, senhora Já que em Santo Eduardo Graja o missionário Rujau, federa e tal Joaniza Eu tento adivinhar o que você mais precisa Levantar sua goma Ou comprar uns pano Um advogado pra tirar seu pano Do dia da visita Você diz Vou mandar cigarro pros malucos lá no X Então Como eu tava dizendo sangue bom Isso não é sermão Ouve aí tem o dom Não sei como é que é É foda parceiro É a maldade na cabeça o dia inteiro Nada de roupa Nada de carro Sem emprego Sem rolê Sem dinheiro Sem ser mulher Você sabe muito bem o que ela quer Encontre uma de caráter se você puder É embaçado Não é É um cabaço mesmo É ele né Quero jogar porra Eu era só um moleque Só pensava em dançar Tá meio crente ali Me ajudou Mas não a mulher Não a mulher Não a mulher Um bolo Um bolo Um bolo Um bolo O que é isso? O que é que tem que ser assim, onde eu sou rico e um fulano aproximou de mim, quer ouvir a lamba, pode dar oé, pode dar oé, dá oé no chute, chute, tá sentindo o chute. O que é que tem sentido é um tom, eu tô esperto, morrer é um fator, mas conforme for, tem no bolso, na agulha e mais rico do teu amor, joga o jogo, vamo lá, caiu a oito meses mesmo. Tô sem de abacate. Se quiser, se puder usar o freeward de mim no death. Dá, dá no chute. Talvez. Já foi no death. Já? Já. Só deixando isso. Falei, já. Tá tendo a adjetar no meio do caminho ali, ó. Eu tô dando o freeward no death no CD. Tá tendo a certeza. Dá esse ganho já. Lembra, a gente não vai usar BL, tá? Vamo, não demora, bora, chega aí. Vamo, não cê viu ontem, o tiro eu vi um monte, então diz que ser um abadinho sem funcionar. Mas, faz isso mano, toda mão, é sempre a mesma ideia junto, tretativo sobe aí, mudar de assunto, traz a vida pra ouvir porque eu tô sem... Você tem que pegar o tarjet nele Aí pega o fogo Acorda Tenta correr lá pra trás, velho Tenta correr lá pra baixo Ilusos Ilusos, Ilusos Cuidado, peste nos curvas É, trolou nóis Ah, trolou demais Vem aí pra ouvir os outros falam Quatro, cinco, seis Prendo numa bala Tem nervo? Sodes, Maraiza E Fier Definit Abustract Maraiza de novo 10 minutos Quanto? Seis Pode dar BL, galera Eu vou procurar Sei que vou encontrar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Eu vou procurar Tem Nervate, Deflect? Esse é o senhor Eu vou procurar Você tá dando Nervate quem? Desmokai Desmokai, você prefere Nervate Ou o Gris Será o Gris? Tchau, tanto faz Que a gente vai dar um Pode ressaia Pode ressaia Quando é que morreu ele? Aí, perto da gente Pode dar um Pra me dar Calma, mano Corta calma Tu vai dar Nervate no Gris Tá? Deu o primeiro, hein? Cortei Eu percebi Que eu sou Real médico Quando eu ouvir O que você fala Quando você quiser E aí, mano Trazão Cadê você? Seu mano tá morrendo Tem um lugar de mamã Eu me senti rosto Eu me senti pequeno Mais um cuzão vingativo Mais um Puta desespero Não dá pra acreditar Que pesadelo Eu quero acordar Não dá Não vou Não daria De jeito nenhum O delay Era só Próximo aborto Dali a poucos minutos Mais uma Dona Maria de Muto Mais uma Dona Maria de Muto Na parede E o sinal da cruz Cadflames Trat Dance O E-M-C Tira o Enzo no Cad industrial Hora ou Ju O特pyro Boa O ovo não morreu? Ah, não Não, morreu e eu... Tá, não levou mais pro boss, deixa eu virar fome Tá no chat, agora é no chat Tá, mas eu fui o boss, é o foo boss Eu corto o próximo Cortei O gosto abatido pela vida dura Colocando flores sobre a sepultura Ela mudou pro Lange Lange, cuidado Continua no boss, vamos bater no boss Tá, bate no boss agora No primeiro que eu quero ver Nossa lei é vália, violência e suicida Se diz Que me diz que não se revela Parágrafo primeiro Bate na frente Bate na frente Bate na frente Bate na frente A gente vive se matando Tem 20 segundos, tá? 20 segundos aí Ela morre, eu sei o que a gente morre Se o seu gatilho Se o seu gatilho Enfim não prenda a malandragem Corrego a trigo Vou dizer Procure a sua Esquece o Vai no boss Esquece o Eu tô com o Manatizer Quero é Cortei Pode só no turno Com o Manatizer Separa bem, guys Procure a sua Paz Aí, Kiko Se deixou saudade Moro Não fica muito alto Eu tenho muito a agradecer por tudo Agradeço a Deus e aos orixás Cheguei aos 27 Eu sou vencedor, tá ligado? Agradeço a Deus e aos orixás Procure a sua Aí, procura a sua Eu vou atrás da minha Fórmula mágica da paz Os HS Os HS Lembra dos HS Aí, manda um toque na quebrada lá Vai, Jota com o nome Rapaziada Eu corto O Jota com o Debord Ficou com o GoFox No edital Os dois papas Ó o Flamestrike no menu Cortei Amor Manitimża o Flamestrike Upo Menitiba o Flamestrike Torei Fum Fu BoD Esqueça os Vences Cortei Tem uma festa em você, Xaver Corta o próximo Cortei Mm Peguei ela Flame Strike Vou cortar o próximo Blank da Belly Separa, galera Vou botar um BRZ em certos segundos, esquerda e Q Espera aí Usa HS, quem puder, usa HS pra guitarra Eu corto Cortei Usa, 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 usa Alô, Flamie Strike Ah, é, 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 é Fala, é, 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 é Fala, é, é Fala Eu não morri pro Flamie Strike, não Morri pro... Pro Arcan Explosive, aquele da Arcan Explosive Tu tomou... Tu tomou 3 DOTs no Flamie Strike Isso aí que tiveram todas as vidas Ah, eu tenho 10k de vida, velho Tomei 3k e meio do... Flamie Strike Tomei 3 Tomei 4